Porque lideranças do PSDB, de 12 municípios da região da Costa Leste e de Mato Grosso do Sul, se reuniram para discutir estratégias eleitorais para as eleições deste ano, viu gente? Os pré-candidatos do partido já estão se preparando para as eleições deste ano e o repórter Sidney Cardoso, ele participou do evento do PSDB que aconteceu neste final de semana e preparou uma reportagem pra gente contando como foi o encontro do PSDB aqui em Três Lagos. Pisando as eleições deste ano, a executiva estadual do PSDB realizou neste sábado em Três Lagoas um encontro regional de lideranças e estratégias eleitorais chamado Força Tucana. O evento aconteceu na auditória da Faculdade de Aemes e reuniu lideranças tucanas de cidades da Costa Leste para discutir estratégias para as eleições deste ano. Participaram do encontro o professor Fabrício Muzer, consultor em marketing político-leitoral e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e demais autoridades dos 12 municípios da Costa Leste do Estado. O presidente do diretório estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, destacou que o PSDB é o partido com o maior número de prefeitos e vereadores em Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios do Estado, 51 são administrados por prefeitos tucanos. Além disso, o partido conta ainda com 306 vereadores no Estado. Esse encontro que você participa aqui de lideranças é para formação política, formação de bons programas de governo, mostrar a importância das pesquisas para conhecimento das prioridades que o eleitor, o cidadão e a cidadã tem em cada uma das cidades, porque cada cidade tem as suas diferenças. Não é o Mato Grosso do Sul, ele é plural. O PSDB defende muito a diversidade, as mulheres, a juventude, os negros, que é o Tucanafro, que são núcleos de base que a gente faz formação. Fico muito contente, porque nesse eixo aqui de 3 da Goz, nós já estamos com mais de 460 inscritos. Isso mostra o que, do pré-candidato, preocupação, quer ter conhecimento, quer ouvir essas palestras que vão enriquecer ainda mais para a formação política. O deputado federal, Geraldo Rezende, também esteve presente no encontro do PSDB e destacou que o objetivo foi ouvir as lideranças do partido na região da Costa Leste do Estado para traçar metas eleitorais. Para discutir estratégia, discutir como abordar o eleitor e discutir, inclusive, os programas de governo que deveremos apresentar para conquistas das administrações municipais nesta região. Temos aqui uma marca muito forte, que é o trabalho em Três Lagoas do prefeito Ângelo Guerreiro. E a feitura desse evento aqui vai impulsionar os tucanos a elaborar e a reproduzir o mesmo tipo de administração exemplar que o prefeito Ângelo Guerreiro fez aqui em Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, também participou do encontro e falou como está o PSDB na cidade para as eleições deste ano e também da importância da participação dos pré-candidatos na palestra de liderança e estratégias eleitorais. É muito importante essa preparação. E com certeza, todos os pré-candidatos, a partir desse momento, vai sair daqui com nova mentalidade, que vão buscar mais informações para poder não sair aí se aventurando e mentindo a população, vendendo o terreno na lua, como diz o outro, é para realmente apresentar com muita propriedade. O evento foi de grande sucesso, correspondeu na altura, isso é muito importante. Quem ganha são os nossos, a população, com a preparação de novos, ou que sejam alguns que vão se reeleger, preparado para poder os nossos municípios, o nosso estado, desenvolver ainda mais. O presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSDB, Cassiano Maia, ressaltou a relevância do evento e pontuou sobre a trajetória até a sua candidatura. Hoje um grande seminário de um momento de pré-política que o PSDB vem apresentar para todos os pré-candidatos. Isso é muito importante para que você consiga ter conteúdo e que você consiga realmente propor conhecimento, propor realmente o que o público precisa. E hoje a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente realmente está com um plano de governo que atende a maioria das demandas da população, pois a gente tem conhecimento de causa, a gente vem vivenciando esse propósito já há muito tempo e a gente vai lá na ponta tentando conhecer as principais necessidades da população. Segundo as lideranças do partido, o PSDB busca também fortalecer a participação feminina na política. A deputada estadual Mara Caseiro destacou que o evento trouxe conhecimento e qualificação para os pré-candidatos. A qualidade de todos que aqui falaram, que puderam usar a fala e trazer para a gente um pouco de qualificação para todos os nossos pré-candidatos do PSDB, seja prefeito, prefeitas, vereadores e vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas. Enfim, um evento coroado de um sucesso enorme, público recorde, né, Ângelo? E estar aqui em Três Lagoas, ao lado desse grande gestor, um gestor de responsabilidade, demonstrando como que se faz no uso responsável do dinheiro público. É um prazer estar aqui, guerreiro, e ver um evento tão maravilhoso, trazendo aí conhecimento para todos os nossos pré-candidatos do PSDB.